E agora, muita adrenalina, equilíbrio, força, no ar, a galera do Slackline! Andar na linha é para poucos. Aqui, a sensação é de liberdade, de voar, de sentir que pode enfrentar o medo e superar as dificuldades através das manobras. Isso é levado para a vida. Ele é formado pela primeira geração do Slackline no Brasil. Já soma nove anos de trajetória no esporte e muitos títulos na bagagem. Quando o esporte chegou aqui no Brasil foi quando eu conheci o esporte, tinha pouco tempo, menos de um ano. O esporte veio de lá, do Rio de Janeiro, então ele se desenvolveu mais lá. A gente aqui no Nordeste foi engateando um pouquinho menos. Mas a gente tinha um circuito bem forte no Nordeste inteiro. O ano inteiro tinha campeonato, então na época da competição a gente passava o ano inteiro viajando até. Hoje em dia é cada vez mais radical. O Slackline tem diversas modalidades. Essa modalidade aqui é o Trickline, que são as manobras. Eu costumo dizer que é quando entra a parte radical do Slackline. Mas ele também existe o Highline, que é na altura, que existe uma concentração e uma consciência psicológica, uma frieza psicológica muito grande. O Waterline, que é uma modalidade dentro da água que se torna muito mais divertido. Você tem a água embaixo, então dá para pular, dá para errar mais. E o Lowline, que é a fita iniciante, que aí você tem todo um desenvolvimento psicológico, cognitivo, um trabalho físico bem estruturado para poder aguentar o Trickline mais na frente. Quando você trabalha com criança, você tem desenvolvimento cognitivo e de concentração. Então é bem amplo o que o Slackline pode proporcionar. Agora ficou mais difícil. É manobra de 360 para frente e para trás. Essa é a especialidade desse atleta profissional, que dá um show à parte na fita no Trickline. Cada manobra tem seu grau de dificuldade. E conforme você vai evoluindo, você vai desbloqueando as manobras. Eu gosto de falar até assim. Mas daí você tem que ter um certo tipo de paciência consigo mesmo. Estar evoluindo aos poucos, ver o horário certo de você estar tentando as manobras diferentes para desbloquear. Porque quanto mais você aprende, mais você vai se sentindo mais conforto, você vai se sentindo mais aquela vontade de você ir adiante no esporte. E com isso, você vai desbloqueando as outras manobras. Eu entrei na brincadeira. Melhor, tentei andar na linha desse esporte dificílimo. Primeiro na mais baixinha. Depois tomei um baita de um susto. Estava com coragem. Mas com medo. É bem isso aí. Deu para entender? Vocês perceberam que no esporte nós temos diversas tribos? A galera do Slackline mandou sugestão. A galera do Parkour, daquela vez, mandou sugestão. Ou seja, a gente está aqui parado, mas tem tribos desenvolvendo atividades esportivas. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O NJ. Nada pode parar seu sonho. Em Santa Juliana. A que melhor qualifica. Produtora Maná.